O jeito que a coisa vai, é só apelando pra Deus. Pai nosso que está no céu, tô falando com o Senhor. Rezar não adianta mais, eu imploro por favor. Abra a janela do céu, dá uma olhada aqui pra baixo. Brasília vai ser chamada, capital do cambalacho. Ô ex-presidente Lula, loguinho vai pra gaiola. Eu, ô presidente Temer, não bate bem da cachola. Meu Deus, o Brasil precisa da sua interferência. Antes que o diabo apareça, ele assuma a presidência. Meia dúzia é honesto e o resto é ladrão. Falcando com decoro, mas o juiz Sérgio Moro não vai broxar o garrão. Finalmente apareceu um cunhudo chamado Sérgio Moro. Esse é macho de verdade. Meu Deus do céu, o Brasil faz um apelo urgente. A assessoria do diabo é a mesma do presidente. Que teve a cara de pau, com aquela vozinha fina. Pra cobrir o próprio rombo, aumentou a gasolina. Meu Deus do céu, venha logo, que aqui a coisa tá preta. A tropa lá de Brasília, o comando é do capeta. Senadores, deputados, estão igual mosca tonta. Legislando em causa própria, e o povo pá dando a conta. Meia dúzia é honesto e o resto é ladrão. Falando com decoro, mas o juiz Sérgio Moro não vai broxar o garrão. Parabéns, juiz Sérgio Moro, já provou que não é frouxo. Pois a missão que lhe coube é pra quem tem vago roxo. Égua! E aí